Diretamente é, Restore de Lavac Explode no mundão Tô em outro patamar De dinheiro e cartão, cê de montão Pode, pode vim gastar Dias, baby Começa em cima Onde tem baile, festa eu tô Se tem balinha, eu tô Se tem maconcha, rec, eu vou Oh, 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 oh Se tem balinha, eu tô Se tem maconcha, rec, eu vou Se tem maconcha, rec, eu vou Oh, oh, oh Que tem baile, festa eu tô Se tem balinha, eu tô Se tem maconcha, rec, eu vou Oh, 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 oh Que tem baile, festa eu tô Se tem balinha, eu tô Se tem maconcha, rec, eu vou Oh, 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 oh Que tem baile, festa eu tô Se tem maconcha, rec, eu vou Oh, 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 oh Que tem baile, festa eu tô Se tem balinha, eu tô Se tem maconcha, rec, eu vou Explode no mundão, tô em outro patamar, diricardão cê te montou Pode, pode vir gastar dias, baby, começa em cima Onde tem baile e festa eu vou, se tem baleia eu tô Se tem maconchera que eu vou, oh, oh, oh Se tem baleia eu tô, se tem maconchera que eu vou Se tem matochera que eu vou, oh, oh, oh Onde tem baile e festa eu vou, se tem baleia eu tô Se tem maconchará que eu vou Que tem baleia e festa eu vou Se tem baleia eu... Tá ligado? Ô Léo Ô Léo Ô Léo Zera Ô DJ UD Brincando de fazer putaria